Mara Ribeiro, 19 anos, o meu signo é leão e esta é a versão mais pura de mim. Adoro sair à noite com os meus amigos. O meu amor nem sempre é muito fácil e a minha personalidade muito menos. A minha forma de vestir condiz sempre com o meu estado de espírito. Adoro maquilhagem, é como se a minha cara fosse uma tela e eu pudesse fazer o que quiser com as minhas tintas. O meu sorriso é a coisa mais difícil de me arrancar, mas quando conseguem, sabe tão bem. Duas coisas que me fazem sentir melhor é viajar, seja para longe, seja para perto. Só preciso quebrar um bocado a rotina e dançar, sentir a música, dançar a letra. Gosto de me sentir livre, tal como sou. Se o teu mundo cair, eu deixo o meu por ti. Prometo dar ouvidos aos teus medos e vou guardar memórias e segredos. Aceita-me tal como sou, tal como sou. Eu não peço mais, mesmo o que tu faz. Choro é que eu estou, tal como sou. Vou dar sempre mais, mesmo o que tu faz. Se tu quiseres fugir para bem longe daqui Eu sei onde te posso encontrar Mas fico aqui até que queiras voltar Quase todos os dias a minha rotina repete-se vezes e vezes sem conta. Mas todos os dias tento encontrar algo que mude essa linha Mesmo que seja uma simples flor Vejo todos os dias o mesmo lindo pôr-de-sol daquela janela grande que está na sala Mas a verdade é que nem todos os dias o céu está azul Nem em todas as estações as flores florescem Nem sempre as janelas têm a vista para o sol A brilhar atrás das montanhas Por vezes nem sempre existem motivos para sorrir Nem todas as escadas da casa são boas Durante o teu dia Só desejas ouvir a chave a rodar na tua porta de casa o mais rápido possível Quando entras, não olhas para mais nada e segues o caminho para o teu mundo Choras 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 até o dia a seguir E a vontade de cometer uma loucura passa na tua cabeça Dorme Sonha Foge para longe daqui Dorme Don't you know I'm no good for you I've learned to lose you can't afford to Tore my shirt to stop you bleeding But nothing ever stops you bleeding Quiet when I'm coming home And I'm on my own Don't you know too much already I'll only hurt you if you let me in Tenho orgulho em ti Não mudes porque para os outros é difícil aceitar Sei que por vezes é difícil Mas não tenhas medo de mostrar quem és De seres quem és O meu medo também está a diminuir E eu sei que tu também vais conseguir O amor é a coisa mais linda que existe no mundo Não destruas dentro de ti Não destruas dentro de ti Dorme Seu